Olha, o Cibepar, que é o sistema meteorológico do Paraná, não previu ontem esse temporal. De acordo com os especialistas, a mudança no tempo foi muito rápida, com a alteração na direção dos ventos. Realmente estava previsto que a entrada de uma frente fria aqui, mas de fraca intensidade, ia provocar alguns chuvisqueiros, essa frente fria ia atingir mais o sul e o centro do Paraná. E mais, com as mudanças nas questões de direção do vento, velocidade de vento, atmosfera dinâmica, isso pode acontecer no percorrer desse sistema, que foi a frente fria que entrou. Então, por isso, o muito calor também que estava aqui provocou essa entrada dessa frente fria, até aqui na nossa região, provocando ventos fortes e também chuva em volumes até consideráveis. Esses ventos, eles podem mudar de direção, podem mudar de velocidade, como não estava previsto de chegar até aqui, ele estava previsto chegar mais para o sul e centro do Paraná.